Vader West é minha revisão mais desafiadora até agora. Um jogo que leva os jogadores através de cinco histórias totalmente diferentes, repletas de escolhas e dilemas. Mas nunca prejudica a entrega de temas sérios com seu próprio cenário e habitantes poupudos. Um jogo de ação e aventura isométrico em tempo real que parece visualmente 15 anos atrasado para a festa, com uma abordagem de RPG para diálogo. Narrativa e Construção de Mundo Esta é uma visão romântica do clássico velho oeste, que oferece um mundo dinâmico e reativo, que frequentemente sai do roteiro de maneiras interessantes e muitas, vezes não intencionais. Depois, há o combate que vem de tantos jogos diferentes que é, na melhor das hipóteses, um caos emocionante, na pior, desajeitado e repetitivo. O novo jogo de terror ocidental de algumas das grandes mentes por trás de Dishonor e Dende Prey? Veio do Oeste vem com grandes expectativas. Pode vencer esse duelo em particular? Ou acabará com um tiro no pé primeiro? A resposta curta é que Veio do Oeste é bem rápido no sorteio. Como resultado desse pedigree, Veio do Oeste admitiu ter se sentido um pouco decepcionante no início. A história começa forte, pelo menos. Uma abertura misteriosa segue a vida de uma escaçadora de recompensas logo após o assassinato de seu filho e a captura de seu marido por canibais. Ela sai da aposentadoria para buscar vingança enquanto viaja pelo deserto, pantanos, cidades e minas em sua busca sangrenta. Isso por si só seria uma boa história para contar. Mas Veio do Oeste vai muito mais longe. Você interpreta uma alma que possui sequencialmente cinco personagens vagamente conectados a serviço de um enredo misterioso e apocalíptico. Como o título sugere, Veio do Oeste é uma fantasia fictícia e sombria de uma mitologia do Velho Oeste com a qual todos estamos familiarizados. Um mundo conceitualmente montado de tal forma que a história do primeiro personagem se desenrola, como um faroeste de vingança carregado de tropos a la umforgível, mas logo é substituído por um elenco rotativo de homens-porco, bruxas e lobisomens. Tesouros a serem encontrados. Contexto extra para as histórias contadas e encerramento para aqueles que perderam algo nas terras áridas e nos pântanos, tóxicos do Veio Oeste. É um lugar áspero, estranho e hostil para se viver. Não há como domá-lo. Mas eu nunca gostaria de tentar. Pequenos problemas à parte, adorei tanto meu tempo com Veio Oeste no PS5, que pretendo mergulhar duas vezes e jogá-lo novamente no Xbox, já que está no Game Pass quando for lançado. A história, os personagens e até mesmo o próprio mundo que Volfé Estúdios criou para seu passeio de calouro é tão único, e ouso dizer estranho, que você não pode deixar de se envolver neles. Eu não gostei de uma mistura de sobrenatural e westerns desde Darko Asha, e se você jogou esse jogo, você sabe que é um grande elogio. Veio Oeste teria sido um clássico em uma época anterior. Um sucessor brilhante para os outros clássicos de jogos neo-ocidentais, Fallout e Vastelan. Embora seus personagens e escrita inesperadamente se tornem seu maior atrativo, a novidade de seu mundo dinâmico causa uma ótima primeira impressão. Um sistema de equipamento sem brilho que atinge o pico no meio do jogo, e uma inteligência artificial ruim significa que o combate e as missões secundárias perdem força, muito antes dos créditos. Mas vale a pena perseverar para ver em que estado você deixou o mundo.